Jornal não pode rir. Patrocínio. Patrocínio. Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias. Até elas irem ao ar. Polícia invade Jockey Club em ação contra Jogo do Bicho. Bolsa opera em alta. Cirurgia foi no 32º andar. Partido Comunista é acusado de comprar votos. Equipe pede partida de Joaquim Por por W.O. E dirigentes acusam. Estão dando uma de João sem braço. Bolsonaro toma mordida de Ema e fica com Ema Toma. Físicos estudam como vai ser o novo normal. Até ontem sempre foi perpendicular ao plano. Mas com a pandemia não temos planos. Então não sabemos onde fica a normal. Começa agora o Jornal Não Pode Rir. Eu sou Albert de La Granja. E eu sou teu pai de calcinha. Tenho problemas com consoantes. E esse é o Norjal Pão Robinito. Teu pai? Eu vou te chamar só de teteupa. Tudo bem? Faz o que você quiser. Mercado Internacional. A flutuação cambial tem dado o que falar. A moeda tem desvalorizado tanto que já não se sabe mais o que é real. Medidas de peso têm sido tomadas para que não sejam afetadas as contas dólar. 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 As contas dólar. As maçãs, por exemplo, estão a preço... Perdão. Perdão. Perdão, eu vou concluir. As maçãs, por exemplo, estão a preço de banana. O problema, no entanto, é que as bananas estão caras a preço de maçã. Para falar um pouco mais sobre o assunto, vamos chamar o nosso especialista em câmbio. O cabo USB. USB? É verdade que o senhor é especialista. USB. USB. É verdade que o senhor é especialista em câmbio? Em câmbio, cabo? Positivo. Câmbio. Obrigada, câmbio. Foi um prazer participar. Câmbio. Crise no mundo da ciência. A NASA, órgão declarado comunista, depois de revelar recordes de queimadas na Amazônia e surpreender a população mostrando evidências de que a Terra não é plana, agora está sendo acusada de nazismo. De problemas nasais você entende, não é mesmo? Sim, meu nariz é colossal. Onde eu vou, ele chega primeiro. Sou um ladrão de oxigênio munido de um ciclópico e gigante com tobogã de piolho. E agora, vamos dar um giro pelas notícias que acontecem pelo mundo. Rússia acaba de anunciar que os testes da vacina para a Covid-19 estão concluídos e deseja distribuí-la já em agosto. A campanha, chamada de Vacina a Gosto, liderada pelo cientista russo Sitenjou Tomengov... Sitenjou? Sitenjou Tomengov, desculpe, gera grande expectativa entre a comunidade científica. Por outro lado, há quem diga que é uma roleta russa. O líder da oposição, que não deve, não teme, por exemplo, fez duras críticas ao governo. O presidente Putin revidou com ofensas. Já a ministra da Sapa, já foi girina, manteve a calma e disse que não pode se deixar levar por essa montanha russa de emoções. Vamos falar com o repórter Zelda Merda, Zelda Melo, o que dizem os médicos? Acho que ela moscou. Agora o nosso repórter, Zelda Bosta, traz para vocês novidades completamente irrelevantes. É com você, Zezé. Obrigado, Teteupinha. O primeiro campeonato de uso do plural do Brasil mudou de nome. A competição passou a se chamar Primeiros Campeonatos de Usos dos Plurais do Brasil. Perdão, dos Brasis. E, inclusive, já temos uns novos campeões. O campeões do... Perdão? O campeões do Campeonatos é Lucas Mendes Pontes Ourives dos Campos dos Goitacazes. Em últimos lugares ficou o Ana. Entrando nos climas, é com vocês, Teteupas. Obrigadas, Política. O governo decide mudar ministérios. Dentre as prioridades, está sendo cogitado o Ministério de Apoio a Anões Inférteis, ou somente Ministério. Tivemos acesso a alguns nomes de ministros, graças à organização que vaza documentos só por mimimi. A Wichlix... Wichlix... Ok. Ok? Wichlix. Wichlix. Perdão. A Wichlix... É... A Wichlix. Um desses nomes é o ministro... Porra, que pariu. Cuesnisson Nunes. Porra. Futuro ministro do interior. Inclusive, ele está no ar com a gente. Diretamente da sua cidade natal. Tudo bem com o senhor? Waiso, boa noitinha para todos vocês aí. Esse foi nosso ministro do interior. Agora vamos falar com o futuro ministro da fazenda. Waiso, estou de volta. Você agora também é o ministro da fazenda? Também sou. Só aqui no interior... Só aqui no interior nós é tudo, né? É isso? O senhor está bem? Eu estou ótimo. E uma fungadaia é que é muito ministério. Entendeu? É muita coisa para cuidar. A porra do galo cantando quatro da manhã. Está mais louco que eu. A galinha outro dia falou... Pó, 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 pó. E eu respondi... Pó, 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 pó. Filp! Obrigado, cuecué. Agora vamos falar de novidades no mundo da música. Kiko, do KLB, encontra tesouro e se separa do restante do grupo. No vídeo de despedida, disse que não quer mais se misturar com essa gentalha. Temos um trechinho do vídeo para vocês. Eu não quero saber mais de vocês. Me sacaram da banda. Mas eu amo muito o Brasil. Graças ao Brasil, eu como, né? Graças ao Brasil, eu chanto. Kiko, inclusive, se envolveu recentemente num acidente de moto. Felizmente, não se machucou. Só que Kiko... É verdade, é verdade. Né? É. É mesmo. Eu sou o Kiko. Nesse mesmo dia, foi visto com uma bola quadrada e com uma roupa preta de marinho e dinheiro alugada. No entanto, há relatos de que ele não pagou pelo aluguel. A dona da loja, inclusive, respondeu o post de Kiko, dizendo Devolva minhas fantasias. Se ele roubou ou não, talvez nunca saberemos. Me parece um segredo guardado a sete chaves. Em nota, os demais grupos... Perdão. Em nota, os demais membros do grupo, agora chamado LB, responderam à dona da loja. Fique tranquila, Deus ajuda a quem ser o Madruga. Tecnologia. Depois de décadas habitando o imaginário de fãs de ficção científica, cidadãos, perdão, engenheiros, conseguem desenvolver o primeiro protótipo funcional de um holograma tridimensional. Quem vai falar agora é o físico e turista Nil das Graças, que está agora no Aeroporto Internacional de Londrina. Nil, tell me the news. É claro! Inclusive, estou indo daqui a pouco para Santa... Desculpa. Claro. Espera aí que dei uma suada aqui rapidinho. Eu não devia estar suando. É claro! Inclusive, estou indo daqui a pouco para Santa Fé do Sul, onde ocorrerá a criação da nova empresa... Ah, me dá uma agonia que meu ouvido fecha. Perdão. A criação da nova empresa Hologram. Fusão das companhias Holodum SA e Instagram LTDA. Ah, achei errado. Tudo bem. Sobre o holograma, estou muito animado, pois as possibilidades são infinitas, assim como a velocidade da luz. Queremos fazer reuniões de condomínio à distância, ir a... Ah, oi! É... Poderíamos fazer reuniões de condomínio à distância, ir a cartórios e, quem sabe, até o encontro mais íntimo com os hologramas tangíveis, hein, danadas. Ao contrário da entropia do universo, minha expectativa só aumenta. Voltamos já para um breve comercial. Talvez não tão breve, porque meu esfínter está debilitado. Percebi. O cheiro de enxofre está de matar. Zilp! E para continuar, aqui ainda... Zilp! 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 O homem foi à padaria e comprou 16 pães, 3 pirulitos e 1 bala. Qual o nome do filme? Missão Impossível. Sabe por quê? Ó... Pão, 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 pão. Pirulito, 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 bala. Se você é assim como eu e adora piadas do mais alto gabarito, compre já sua camiseta e leve adiante a incrível arte dos trocadilhos. Resistir é missão impossível. Voltamos. Infelizmente foi só um peidinho. Peidinho porque o teu nariz é um desbonde, pra mim foi um peidão. Tecnologia. Telegram ganha nove novidades que devem acirrar a guerra entre os aplicativos mensageiros digitais. A nova atualização premia... Perdão. A nova atualização promete revolucionar e trazer mais usuários pra plataforma. Agora, ao clicar no ícone do aplicativo, você é levado para o WhatsApp. Sindicatos de corretores de plantão pedem reajustes. A líder sindical do movimento, Laís Correga, tem uma declaração a fazer. Laís? Sim. Nós, corretores de plantão, estamos fartos de confundirem a Capilos Veneres do gênero Adamantium. Perdão. É que eu tô com isso na cabeça. Adiantum, da família Pteradice, de Samambaia. Ela não é Samambaia, é uma Venca. Obrigado por mais uma correção de plantão. Economia. Banco Mundial corre risco de quebrar. Nosso especialista, Sérgio Odualdio... Sérgio Odualdio... Perdão. Nosso especialista, Sérgio Odualdio, nos traz soluções para o programa. Para o problema, desculpa. Pois bem, para conter a quebra do banco, surgir um reforço de madeira mesmo. Como é o banco central, pode ser uma travessa planeada na lateral com cola para madeira. Eu também evitaria pregões, porque isso pode causar um déficit na infra... Perdão. Um déficit na estrutura por conta do peso da crise. Talvez no processo você precise de um formão, mas aí, no acabamento, não pode esquecer de usar uma lixa 50 para evitar as farpas, pois de farpas o mundo está cheio. Namastê. Foda-se você, eu quero farpas. Estou pouco me lixando. Esse foi o Jornal Não Pode Rir. Veja a Inter. Espera um momento. Uma correção. Na última edição do Jornal Não Pode Rir foi veiculada uma notícia de forma equivocada. Vamos agora à correção com a palavra do nosso repórter, Saulo Minutinho. Diga aí, Saulo. Revira a volta no caso da Sacha. Ao contrário do que se foi noticiado no programa anterior, Sacha, filha de Xuxa, não fez xixi... Não... Perdão. Sacha, filha de Xuxa, não fez xixi no chão da sala, enquanto bebia cachaça com o Xuxa. Foi na sacada da sua chácara, e o chá de Sacha foi cachê de... E o chá de Sacha foi cachê... Perdão. Enquanto bebia cachaça com o Xuxa. Foi na sacada da sua chácara, e o chá de Sacha que foi cachê do job pra caixa, contrariando o Sacha re... Cha... Sa... Acausação. Já a Xuxa ficou sussa, e com você, teu pau. É com você... É com você, teu pau. É teu pai. De calcinha. Desculpa, foi o corretor. Não, não fui eu, não. Eu tava aqui só comendo a piranha da minha mãe. Como é? Picanha. Agora sim foi corretor. Essa foi mais uma edição do Jornal Não Pode Rir. Deixe seu like, pois a cada like, um bezerro sem lar é resgatado das ruas. Se você não se inscreveu, inscreva-se, poste com a sua inscrição. A mãe do bezerro também é resgatada. Se você ativar o sininho, anjos descerão do céu e cantarão hinos em seu nome, mesmo que seu nome seja Cuesnisson. Até a próxima edição. Boa noite. Buenas notas. Boa noite.